Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação aqui direto da Ortitec 2024, do estande da Basf, dessa vez para falar um pouquinho a percepção do produtor, do consultor rural aqui da Ortitec, das novidades que estão sendo apresentadas aqui na feira. Estamos aqui com o Aliomar Albuquerque, produtor, consultor. Aliomar, como é que você tem sentido aqui a Ortitec, as conversas, as novidades? Bom, a gente tem que entender que a agricultura, no setor de HF, incluindo aqui flores também, é um segmento de um dinamismo muito grande, que as coisas acontecem muito rápido. E nós estamos enfrentando no Brasil hoje uma série de problemas de sanidade. Afora dos problemas que tem, a sanidade é o principal. Mas a gente fica satisfeito porque vimos aqui o lançamento de produtos novos, que tem uma altíssima eficiência no controle de pragas e doenças. Esse controle está junto com uma segurança alimentar muito grande, porque são produtos que são com intervalo de segurança muito pequeno, onde o produtor pode aplicar, como por exemplo, o Mibéria, que você tem apenas 24 horas de carência, que é um fungicida muito bom. Por outro lado, você tem um Duravel, que é zero de carência, é um produto que não tem nenhum risco ao consumidor. Então, são produtos que vêm nesse segmento de HF, trazer segurança ao consumidor, segurança ao produtor e, além de tudo isso, um respeito muito grande ao meio ambiente. E o setor tem buscado cada vez mais isso, né? Segurança e qualidade do fruto para o consumidor. Isso é uma coisa que é uma necessidade do mundo atual, onde a saúde das pessoas é uma coisa indegociável. A prova tem as academias, onde se busca saúde corporal, se usa a beleza da pessoa, né? E no segmento de alimentar, não podia ser diferente. A gente sabe que o consumo de produtos sem contaminantes, dentro dos limites permitidos por lei, tem uma segurança ao longo da vida do consumidor. Não é só no momento que ele consome, é ao longo de toda a sua vida. E isso, as empresas como um todo, todas as eras mutacionais de pesquisa que lançam molécula nova, tem isso como a regra número um. Produtos eficientes, mas, acima de tudo, com a segurança ao consumidor e o respeito ao meio ambiente. Com esse tripé, nós temos a sustentabilidade do setor e a garantia de que a saúde humana não seja afetada pelos produtos aplicados na agricultura. E como é que o senhor está vendo essas buscas por certificações, por garantias dessa qualidade do produto? Olha, além da certificação, tem uma coisa ainda tão importante quanto, que é a rastreadibilidade. Rastreadibilidade é uma lei hoje no Brasil obrigatória, como é há muitos anos atrás em outros países, como europeus e nos Estados Unidos, mas é mais do que uma obrigação legal, é uma obrigação do produtor rural ter produtos rastreados, onde você prova, através de controles, que aquele produto foi feito, foi produzido, aquele alimentar, as pessoas do consumidor, mas tem todo o histórico, comprobatório, de que os produtos aplicados são legais, registrados, dentro dos limites permitidos por lei. Isso ocorrendo no Brasil, está crescendo bem a rastreadibilidade, a certificação é uma consequência da rastreadibilidade e não se faz certificação sem rastreadibilidade e o produtor pode achar no primeiro momento que isso é um custo a mais. Não, isso é uma necessidade e que vai dar a ele a garantir que o seu produto é seguro e que ele pode até no futuro imediato ter o maior valor do seu produto em função da rastreadibilidade que ele aplicou durante todo o sistema de produção. Essa agregação de valor também é um outro caminho do setor, buscando esses produtos mais diferenciados, né? É, e quando você fala em produtos diferenciados, por exemplo, no controle de plaga e doença, é considerar que existe um controle químico, que é histórico, só que hoje esse controle químico não é mais suficiente, não atende mais necessidade do sistema de produção e a partir de alguns anos e para o futuro terá um equilíbrio muito grande dentro do controle biológico, o controle químico e outras medidas de controle que são naturais. Por exemplo, uso de armadilhas coloridas, uso de telados, uso de estufas, são medidas que uma cinética a outra potencializa o controle, aumenta a eficiência desse controle e responde no final com a alta qualidade do alimento produzido. O Aliomar Albuquerque, produtor e consultor, conversou com a gente para trazer a percepção do produtor aqui da Ortitec e das novidades que estão chegando para o setor de HF. Se você continue ligado, que daqui a pouquinho a gente está de volta.